Música de introdução Salve salve rapaziada tudo bem com vocês? Espero que sim, seja muito bem vindo ao canal Hoje a gente vai encontrar a estrela de batalha secreta da tela de carregamento 7 Galera, ela está bem localizada ali perto da margem do Sbog Que é no coelho Então não se esqueça de se inscrever no seu celular Compartilhar Tamo junto, falou e é nóis Não se esqueça de se inscrever no canal